Música Olá, o meu nome é Teresa Mel, seja bem-vindo ao programa do Arroios Film Festival, que dá a conhecer os bastidores da primeira edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens, organizado pela Junta de Freguesia de Arroios. Estamos a duas semanas do arranque do nosso festival. Estreando-se na Rota Internacional dos Festivais de Cinema, o tema selecionado para a edição deste ano é a inclusão. Seja num contexto religioso, cultural, económico ou outro, pretende-se revelar de que forma este conceito é interpretado através dos diferentes olhares dos participantes, consciencializando e inspirando a audiência para os valores do respeito, de diversidade e da liberdade individual. Dia 1 a 8 de julho, curtas-metragens internacionais farão parte de uma sessão competitiva muito singular, que será exibida em duas mostras diárias no Auditório Camões. A programação inclui igualmente uma mostra não competitiva, também diária, e uma sessão infantil, ambas apresentadas no mercado de culturas. Todas as sessões são de entrada livre. O Arroios Film Festival pretende trazer a Lisboa o melhor do cinema atual, através da apresentação de filmes oriundos dos mais diversos pontos do globo, exibindo diferentes linguagens, visões e práticas. Todos nós fazemos parte uns dos outros. Todos nós fazemos parte de um todo. Todos nós devemos partilhar culturas, raças e religiões. O cinema é mais uma partilha. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Já sabe que pode visitar o nosso site oficial e a página oficial do Junta de Freguesia de Arroios no Facebook. Passe por lá. Vamos trocando curiosidades sobre o festival e não se esqueça, dia 1 a 8 de julho, encontrámos-nos no Arroios Film Festival. Tchau, 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 tchau.